O senhor, como oficial, general, ex-comandante da CESA-DE e ex-comandante do Comando Militar do Sul, qual a importância de hoje dessa reativação da CESA-DE? Olha, possuir um comando de divisão é extremamente significativo, importante, não só para o Comando Militar do Sul, mas para o Exército Brasileiro como um todo, porque um comando divisionário tem a capacidade de enquadrar brigadas no cumprimento de qualquer tipo de missão operacional. E no momento em que nós temos uma série de problemas aí no mundo todo e que podem respingar aqui dentro do nosso país, ter essa flexibilidade de poder contar com o comando da CESA-DE foi uma decisão extremamente importante do atual alto comando do Exército. Então, eu me sinto extremamente satisfeito por ver a CESA-DE mais uma vez ser ativada e isso vai trazer um poder de combate mais significativo, não só para o CMS, mas para o Exército como um todo. Agora, PBC, eu queria que o senhor comentasse a importância da reativação dessa CESA-DE no contexto do Exército Brasileiro e também das Forças Armadas. Bom, está bem. O nosso comandante, ele já se expressou a respeito, então eu vou procurar fazer uma contextualização disso aí. O comando divisionário, ele tem uma capacidade, porque ele possui um general comandante, um Estado maior constituído e, em consequência, ele tem capacidade de enquadrar brigadas ou unidades isoladas no cumprimento de qualquer tipo de missão. O comando do Exército, ao reativar a 6ª Divisão de Exército, ele, então, ganha flexibilidade, porque ela pode ser empregada em qualquer lugar do país ou mesmo atendendo alguma imposição das missões internacionais que o Exército Brasileiro tem que cumprir. Além disso, para mim, particularmente, por ter sido meu pai comandante dessa divisão e eu também ter comandado essa divisão, tem até um caráter sentimental nisso tudo. Então, baita decisão do comando do Exército.